Quem não gosta de uma casa nova, né? A Preâmbulo, mudando de casa hoje, todos os funcionários integrados no mesmo andar, agora tem tudo para agilizar o atendimento ao cliente e o resultado final ser muito melhor. Muito feliz com a casa nova da Preâmbulo, logo nova, integração com todos os setores, muito linda a sede nova. Legenda por Sônia Ruberti